E aí, boleiros, beleza? Canal Os Boleiros na Área, eu sou o Oziel e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, no comando da Holanda também, hein? No episódio passado, quem saiu antes do fim do episódio perdeu. Assumimos a seleção holandesa aqui para o restante da temporada também, tá? Mas claro que o nosso foco principal está no Leicester City. Lembrando que pra você acompanhar todas as gravações aqui no Leicester e agora na Holanda, é só você me seguir lá na Booyah. O link tá na descrição, é rapidão. Se você não tiver conta, você pode criar conta com seu Facebook ou com seu Google, sua conta Google. Você vai estar assistindo ao vivasso as lives da gente lá no Modo Carreira, que essa semana estão rolando às 20 horas. Então, 20 horas já cola lá, que você vai estar acompanhando as gravações ao vivo. Muita resenha, muito enxame, muita pipocada. É isso aí, é do tudo que o brasileiro gosta. Por aqui nós temos o Ricardo Pereira, vulgo Pereirão, vindo falar comigo, dizendo que precisa confessar que tá chateado sobre especulações dessa mídia golpista. Brincadeira, hein? É zoeira, calma. Alto lar. Vou ainda não definir o time. Vou levar em consideração o seu pedido. Você não vai sair, não escute a imprensa, Pereirão. Não escute a imprensa, cara. Relaxa. O Vard disse que queria ter jogado contra o Benfica, ele não jogou, né? Rodízio é importante, Vard. Não esquenta não, pô. Nós ganhamos sem... Como acalmar o Vard? Não esquenta não, nós ganhamos sem você, pô. Que isso? A gente vai precisar do Vard agora, né? Pra isso que ele foi poupado, cara. Porque hoje, minha gente, nós teremos nada mais, nada menos que Liverpool de Van Dijk enfrentando o Leicester do Indeed. É o jogo dos jogos. Vale a gente colar no líder Liverpool ou eles se distanciarem o máximo possível do segundo colocado que somos nós. E além dessa partida, a gente ainda vai ter pela frente Copa, Benfica pela Champions, Argentina. Eu vou jogar, vamos jogar pela seleção aí. Holandesa, Argentina e Espanha. Tem Arsenal e tem Spartak, Moscou. Tem muita coisa vindo pela frente. Se preparem que não vai faltar emoção. Além de negociações que podem acontecer, né? E além do Vard também, o Vard realmente tá preocupado, né, pô? Vou pensar, cara. Vou pensar se vai jogar, Vard. Relaxa, vamos lá. Vamos pro jogo antes que o Vard chore, cara. Porque eu tô com pena já. Jogo grande. Logo de cara no campeonato, os dois melhores times se enfrentam. Logo mais tem Liverpool e Leicester. Na tela da EA Sports. Não saia daí. Vamos nessa ao vivo do lendário Enzo. Tempo bom aqui em Liverpool. Uma mais bola volando. Eu sou o Gustavo Villani. É ao meu lado na cabine, Caio Ribeiro. Vamos acompanhar daqui a pouquinho todas as emoções de mais uma partida. Muito bem, então, minha gente. Vamos nessa. Chegamos nós aqui para Liverpool e Leicester. Tô curioso pra ver como é que tá esse time do Pouzão, hein? Já vim sacando aqui a pedido do chat da Abui. Os nossos torcedores, né, disseram. Vai de Manchester, confia. Confia que não tem erro. Vai de Manchester que ganha. Vamos ver, né? O Liverpool vem com o Valverde e Koke no meio do campo. São as grandes novidades aí do time, né? Vamos ver se vai ser suficiente para nos vencer. Não que eu esteja chamando eles para a Pia, tá? Com o máximo respeito, Liverpool. Vamos para o jogo. Daquele jeito que a gente gosta, na velocidade. O cara tá passando o segundo palco. Ele tá... Olha, o Robertson salvou, hein? Vamos mirar no saco que ele tá em grande fase, hein? Acertamos a saída de bola. Já é um começo. Já é o começo de uma boa jogada. A deixada do Madson pro Vard. Fez o giro. Cadê? Eu tenho fé que aqui vai ter um. Boa, tinha. Claro que o Ricardão ia estar lá. Já bota na frente. Meteu o drible da vaca no mané. Que jogada, cruzamento, Vard, golaço! E o véi provoca, meus amigos. Meu Deus do céu. O que fez Ricardo Pereira? O Ricardão pra cima do mané não tá escrito. É um crime, velho. Que isso, mano? Mané acaba de anunciar aposentadoria, inclusive. Que isso, velho. Que isso. Sensacional. Vambora. O véi é demais, né, mano? E lá vem o Saka. E lá vem o Saka. Em grande fase. Botou na frente. Explodiu. O Alisson pegou. Vamos, vamos. O time tá gostando do jogo. Ih! Ih! Ganhou! Madson ganhou do Van Dijk, hein? Madson ganhou do Van Dijk. Vai invadindo. Abriu. Chega batendo o Barnes. É por isso que eu não tô tirando ele do time titular. Ele tá jogando bem. Barnes faz o segundo do Leicester. E a gente vai fazendo 2x0 em pleno Enfield. O... Quem diria o Van Dijk falhou, cara. E o Madson conseguiu botar na frente e dar assistência. Vamos. Caraca. Nossa, tô mandando. Dois dos caras. Roberto Firmino diminui. Passa ali. Desmontou totalmente a defesa, né, cara? Salah deu uma assistência pro Thiago absurda. Vamos lá. 2x1. Temos um jogo ainda, hein? Vai, Barnes. Cutuca. Boa, boa, Vard. Agora ele foi muito inteligente. Ele foi muito inteligente pro Endid. Que tocou no Saka. Que ajeitou. Tillemans. O Alisson pegou. A verdade é que tinha tanta gente da gente. Que os caras se embananaram, tá ligado? Esse primeiro que esse passe não era... O primeiro passe não era pro Saka. Era pro Vard. E o do Saka não era pro Tillemans. Era pro Vard também. Mas beleza, vamos lá. Vou mexer no time. A gente vai deixar o time mais descansado. E um pouquinho mais defensivo, tá? Principalmente com essa chegada aí pelo lado esquerdo do Castanho. O juizão é de Liverpool, né? Descobrimos isso agora. Porque nós já estamos chegando nos 200 minutos e ele não termina o jogo. Vai terminar não, desgraçado. Tá lá. Fim de jogo. Vence o Leicester, caramba. Tá lá, mano. 3 pontos contra o líder. Nós estamos mais vivos do que nunca nessa bagaça. 2x1 fora de casa contra os Reds. E a gente agora cola de vez na liderança da Premier League, hein? Vamos embora. Finalmente o Vard conseguiu se acalmar, né, cara? Vamos dizer que ele tem que manter os pés no chão. Tá tudo bem, calma. Não ligue pra tudo que a imprensa fala. Apesar de que, infelizmente, ele tá perdendo o overall já mais, né? 83. Mas mesmo assim, titular absoluto por enquanto, cara. Não tem essa não. Castanho tá querendo jogar mais vezes. E aí é aquilo que eu disse pra vocês que poderia acontecer. Conto com vocês no momento decisivo. Ele é muito bom pra ser reserva, mano. Muito bom pra ser reserva. E esse daqui é muito ruim pra ser qualquer coisa. Proposta pelo Guizal. Eu... Mano, eu vou negociar de novo com o Arsenal. Só que todos os times que a gente tá negociando, os caras não aceitam pagar nenhum centavo a mais que os 9.500. Eu não sei o que é isso, cara. Então eu vou ver se a gente consegue arrastar menos um mil aqui. Milhão, quer dizer. A mais pra ver se eu convenço eles. Vou começar com 10.500 já. Bem pouquinho a mais, mas é porque tá difícil, né? Ó, e eles tão... Eles tão cravando os 9.500, velho. Os sócios torcedores do time disseram pra tentar um último golpe aqui de 10 milhões. Se não, a gente vende os 9.500. Então vamos ver. Realmente o Arteta também tá querendo os 9.500. Então beleza. Vou aceitar os 9.500. Arteta tá fechado. Guizal pode estar indo para o Arsenal aí na próxima janela. Vem aí, Carabao Cup. O Barnes veio pedir pra jogar. Eu vou dizer a ele que eu vou pensar no assunto, mas já pensei e ele não vai, tá? Porque Carabao a gente vai com time reserva. Eu tô usando esse time reserva principalmente nessas copas pra ver se eu consigo dar uma minutagem. Tá indo bem, né? Até agora. Vamos ver se vão dar conta do recado contra o Norwich City. 2x0 com gols de Daka e Almada. A gente consegue aí passar de fase na EFL Cup. É isso aí, cara. Bom resultado. E o Barnes ficou decepcionado. Tá difícil lidar com o zego desse time, hein? Cara, o Rodizio é importante. Aceita que dói menos, Barnes. Ainda mais tu, que agora que tá começando a recuperar a vaga, assim, com certeza, né? Porque vocês sabem que o Martinelli tá na sombra dele. Tá confirmado então, pessoal, por 9.500. A gente vende o Guizal. Foi um valor baixo, né? Infelizmente. Mas é um jogador que não tinha tempo de jogo, então tava mofando, né? Tinha que sair, cara. A gente liberou aí. Acabou liberando pela pressão. Vamos agora à convocação. Vou usar, claro, só os torcedores aqui para me ajudar. E a gente vai convocar a seleção da Holanda pela primeira vez aqui no nosso modo carreira. Está oficialmente, então, fechada a lista de convocação da seleção holandesa. Silicim, Bislau, Bisou, Van Dijk, Delete, Devise, Blind, que vai fazer a lateral direita também. Nós sacrificamos um dos laterais pra trazer um meio a mais, tá? A gente vai ter Danfis, Wijnaldum e Malássia nas lateras. O meio a mais que a gente trouxe aqui foi o Gravenberg, que vai ser meu campo ao lado de De Jong, Wijnaldum, Van de Beek, Bergwijn, Berum, Koppmaners, Gakpo. E no ataque nós temos o Krak, Memphis, Depay, Malen, Wengerst e Bergwijn. Além do Boadu, também foi um pedido dos torcedores, beleza? Jovem jogador. Essa é a seleção holandesa, então, que está oficialmente convocada. E esse é o Lester City, que está oficialmente convocado para o jogo contra o Fulham, que vai rolar agora pela Premier League, senhoras e senhores. Será na nossa casa, mas eu não vou medir forças e vou com o time principal. Força máxima pra cima deles, pra não dar maré para o azar. E, mesmo assim, tivemos... Meu Deus! Não é que nós tivemos um azar, né? Tivemos um desastre aqui, cara. O que aconteceu aqui, hein? Pelo amor de Deus, a gente perdeu em casa pro Fulham. É, né? Beleza. É, agora é virar a chave, tá, pessoal? Vocês estão vendo aí que a gente não teve nenhum indicado, inclusive, a melhor do mês. Porém, a gente tem o Gabriel Martinelli sendo um destaque aí, nesse início dele com o Lester, inclusive superando as expectativas. E ele vai precisar superar cada vez mais, porque agora vem Champions. E como a gente usou o time titular contra o Fulham, a gente vai usar um time misto agora. Pedri, Gabriel Martinelli, Militão e Castane terão oportunidades no jogo de hoje, né? Vamos nessa. Vamos ver se a gente consegue vencer novamente o Benfica, dessa vez, nos nossos domínios. É isso aí, rapaziada. Uma vitória, hein? Uma vitória nos separa da classificação, já que o Benfica é o nosso adversário direto. Só que, obviamente, a gente ainda teria que disputar a primeira colocação, caso a gente vença esse jogo. Então, cabeça no lugar. Vamos fazer primeiro aqui a nossa parte por aqui, e depois a gente pensa no futuro. Uma vitória nos classifica na Champions. Então, foco total no jogo contra o Benfica. Eis aí, então, o time do Benfica com força máxima. A gente tem um Benfica que tem vários reforços, mas o time titular é bem parecido com o que vinha jogando nas últimas temporadas, né? Acho que o Jota ali pelo lado direito seja a grande novidade. E o Ferro tá de volta. Vamos ver. Vamos lá, Pelota. Começa o jogo. Isso aí. Como camisa 10, a gente tem que fazer isso. Põe no chão. Ah, a jogada se desenhando. Olha a jogada se desenhando. Theo Hernandes vai sair na cara do gol. Com calma, com tranquilidade. Meu Deus do céu, velho. Toda a calma e tranquilidade de Theo Hernandes embarcando a bola debaixo da trave. É isso aí, é sobre isso. Vamos lá. Ganhando o terreno. O Benfica voltou a ser a trancar pra caramba. O Pedrinho. Aí ele achou o passe espetacular pro Castanho. Vai ficar viva. Tiraram. Primeiro tempo bem enjoado. Vamos lá. Mas o Médici o passe foi bom. Ih, sobrou pra nós. Martinelli bateu. O Odisseas no espaço pegou ali. Incrível, cara. Vamos lá. É. Tudo errado, velho. Tudo errado. E o Aranxu que faz o gol do Benfica. O time da gente entrou em choque, velho. Desde aquela jogada do Militão já tinha saído tudo errado. Os caras se marcando tudo errado. E aí eu já tava pré-vendo que podia sair um golzinho. E saiu. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Pedri. Soltou. Saca neles. Saca só esse golaço, hein. Que que é isso, mano? Saca só esse golaço. Saca neles. Ainda bem que a gente tem um cara que tá numa fase fenomenal. A assistência do Pedri. Que tá dando bastante trabalho quando entra aí. E o Saca dá aquela cavadinha com nojo pra empatar o jogo. Vem mudanças aí. A gente vai tirar o nosso 10. Que não faz uma partida tão boa assim. Assim como o Vard também não. Então saiu também. E a gente vai buscar o gol, cara. Botei o Pereira, que é um lateral mais ofensivo. E a gente vai pra cima nessa reta final. Chega o Benfica, hein. Bateram. O Schmeichel pegou. O time tá abrindo. Nossa, que bola show ali, hein. E o Schmeichel garantindo. Por enquanto o Schmeichel vai garantindo aí a nossa pontuação no jogo de hoje. É. Fim de papo, um a um. Empatamos com o Benfica. Não é um resultado ruim, mas queria a vitória, né. Queria a vitória, mas enfim. Não vou chorar muito não, cara. Foi um jogo justo. Foi um jogo justo. Pra minha surpresa, depois do jogo, o Madison veio pedir mais tempo de jogo, hein, cara. Meu Deus. Calma lá, velho. Calma lá, time. E é tão sério que ele veio falar comigo aqui e disse que... Oxe, ele veio me agradecer por ter jogado. Tô orgulhoso de você. Acho que ele já... Não sei o que ele tá querendo com isso, mas ele jogou na imprensa uma coisa e falou outra comigo, né. Não sei. Que isso, hein, de médio. Só que é isso. Temos jogo contra o Newcastle United, que é um time que vem surpreendendo. Eles estão na sexta colocação da liga por enquanto, hein. Então esse vai ser o time que eu vou mandar a campo. Apenas o Justin será titular aí, certo? A gente vai dar aquela simulada, mas assistindo, porque depois dos últimos acontecimentos, eu não tô tão confiante assim, não, né. Qualquer coisa, a gente entra aí e só corre o time. Vamos ver no que vai dar Newcastle e Leicester City. Olha lá, primeira chegada. O Vard acaba de perder um gol. Cara a cara, né. Espero mais de você, Vard. Meu Deus, o goleiro pegou também o do Tillemans. Que isso. O Vard tentou a terceira chance dele. Mais uma vez foi com o Dubravka, que é o Man of the Match até aqui, cara. Opa, tem pênalti. Vai, Vard, vai. Se garante aí, Vard. Se garante aí, Vard. Boa. Boa, garoto. Boa, meu garoto. Vamos. Agora pode ter aberto a porteira, hein. Vai chegando o Vard. Ah, meu Deus, mano. Que goleiro maldito, cara. Mais um aí. São boas chances. A gente vai amassando. Vai amassando. E vai fazendo o segundo com o James Madison. Aí sim, garoto. Fim de papo, então. 2x0 com o Vard e o Madison. Nunca duvidei desse time, rapaz. Que isso. Tô feliz aqui, porque eu tinha total certeza que a gente ia vencer esse jogo. Obviamente, né, cara. Enquanto isso, o Pereira disse que pensou que eu iria trazer alguém pro clube e achou um pouco ameaçado. Obrigado por esclarecer tudo, né, mano. Impressionante o nível de maldade que os boatos estão sendo espalhados aqui nesse time, hein, velho. Tá todo mundo em estado de choque. Eu não sei o que que tá acontecendo, tá ligado? Mas é isso. Nesse meio termo, nós temos uma proposta pelo Jakubovic. Tão chamando ele pra, sei lá, cara. Se aposentar lá, né. Porque o cara tem 37 já. Vou vender, não vou nem negociar. 37 mil, pô. Eu sou chorão, mas chorar por 3 mil é brincadeira, né, também. E é o seguinte, enquanto o Ricardo Pereira tá tendo uma crise existencial aqui, a gente vai jogar. Porque nós teremos a nossa estreia pela seleção holandesa e nós vamos enfrentar a Argentina. Se fosse qualquer outro time, eu talvez nem jogaria porque é um amistoso, tá? Mas pra sentir o clube e, claro, pra tentar bater nos nossos hermanos tão queridos, a gente vai tentar jogar sim. E nós vamos pra cima da Argentina. Esse é o time que eu vou tá saindo, beleza? O time que eu e os torcedores montamos inicialmente. A gente vai dar uma testada. Esse seria o 11 inicial ideal que a gente tá prevendo aqui, tá? Depois a gente pode ter algumas alterações. Vamos pro jogo então, Holanda e Argentina, valendo. O que que tá valendo aí? A honra, né? A honra holandesa. É isso aí, velho. A honra da ladranja mecânica. É isso aí. Vamos nessa. Então é isso. O estádio vai ser aqui na Johan Cruyff Arena, né? O estádio da casa. E por falar em Johan Cruyff, galera, a gente deu a camisa 14 pro Depay, que é a camisa do Cruyff da seleção. A mais importante da Holanda, né? A 10 ficou com o De Jong, tá? A gente teve uma pequena mudança nas camisas aqui originais da Holanda. Mas, no geral, acho que as principais foram essas aí. Enquanto vocês vão vendo as peças que nós temos e ao fundo vai tocando o hino, eu vou dizer pra vocês que eu mantive uma formação de três zagueiros, porque a gente tem três zagueiros embaçadíssimos, né? Vocês viram lá. Van Dijk, De Vrij e Delete. Coloquei dois alas, sendo que o Depay tá jogando de ala. Eu vou ver no que vai dar. Ele é o melhor jogador disparado, então eu vou testar o Depay de ala pra ver se dá bom. Aí temos o Bergwijn de ala também. E lá na frente, a gente vai ter o Malen, que é o craque do ataque do time. E eu vou arriscar o Boadour a pedido da torcida também. Vamos nós então pro jogo. A autores do árbitro tá valendo. Primeiro é o contato da gente com a Laranja Mecânica. Vai, goleirão. Boa, boa, boa. Já fez a primeira defesa do nosso goleiro. Passamos um sufoquinho. Eu vou ter que dar uma acostumada aqui, né? Porque não é a formação que eu uso mais. Então vai dar bom. Boa, Malen. De primeira, que bola. Van Dijk pra cravar o primeiro, hein? Nossa, esse peidinho aí, velho. Vai lá, Boadour. Confere. Confere, Boadour. 1x0 pra cima da Argentina. Boadour é o nome dele. Fizemos aí o primeiro. Ele que iniciou a jogada, né? O Van Dijk, que não é muito a dele finalizar, fez isso aí. E o Boadour no rebote não perdoou. Eita, cumpadre. O Sávio botou na frente sem dó, hein? Ainda bem que nós temos ele, Virgil Van Dijk, o monstro. Ai, ai, ai. Sobrou. Ah, mano, essa sobrada aí é pra matar, né? Empataram com o Palacios. 1x1. E eu tô achando estranho, né? Tem o Icardi no time dos caras, né, mano? Icardi foi convocado. E o Messi não, né? Chegou um ponto que os caras devem ter dado a preferência ao Icardi que o Messi, né? Normal. Novos tempos na Argentina, hein? No capricho, hein, Depay? No capricho. Pé direito na trave. Foi boa, foi boa. Baixo bem, falta demais, cara. Lá, lá. Isso. Vai, Boadour. Se consagra. Pra fazer mais um. Nossa. O Martins tá um diabrado hoje, hein? Que isso, cara? Jogada saiu, hein? Wayne Berguin. Virou. Pegar de primeira. É porque ele pegou uma escada. Ia ser um gol absurdo se ele acerta, hein? A jogada é muito envolvente, rápida. É muito boa pra isso, né? Esse time, cara? É um time que toca muito rápido. Chega muito rápido ao ataque. Bateu pro gol. O Gislau no susto, hein? No susto total. O susto do Palácio. É um time enjoado, né, mano? Esse da Argentina. Estão toda hora lá, ó. Estão toda hora lá. O Celso vira. Cara, e num momento que eu não imaginava, gente. Teve uma bobeira defensiva, hein, cara? Não esperava isso. Não esperava isso. Mas beleza, vamos lá. Primeiro jogo não vencendo lá. Umas mil maravilhas. Eu já tô entendendo que esse time, o esquema é tocar rápido. Tudo em velocidade, cara. Pegaram o defeito da seu juiz. Costou-me também. Ele vai dar, né? Quando é o Argentino batendo, ele não dá. Quando é nóis, ele vai expulsar o Van Dijk, cara. Os hermanos não satisfeitos, digamos, jogos um pouco polêmicos aqui na Sul-Americana, né? Vieram pra Holanda, véi. Vieram pra Holanda passar a mão na Holanda, cara. Que isso, cara. Que absurdo que acontece aqui ao vivo, sob nossos olhos. Meu Deus. Ah lá, cadê a nossa zaga, véi? Bateu ali o Papu Gomes. Pegou o Bislau. Depay tocou. Pode sair o empatezinho, hein? Quem sabe, quem sabe. Saiu. O homem entrou pra fazer. Tem 3 metros de altura, mas resolveu por baixo mesmo. Recebeu o passe do Depay no finalzinho. E empatou o jogo pra gente estrear pelo menos com um empate, né? O Depay mostrando que é um jogador excepcional, né? A gente já sabe disso. Eu não sei falar o nome dele. Eu não sei falar o nome dele, mas vem o pedido da saia. Eu não creio, véi. No último lance. Papu Gomes. Bislau faz um milagre. The League faz outro milagre. Acabou. Meu Deus do céu, cara. Olha esse final de jogo. A gente entrou com... Eu tenho que admitir. Tava até conversando com os torcedores. A gente entrou com um saltinho alto, tá? Entramos com um saltinho alto contra o atual campeão da Copa América. Tá bem reformulada essa Argentina aí. A Holanda tem um time forte. A gente vê alguns valores aqui. Mas esse primeiro contato me deixa um pouco assustado. Porque o time, ele joga de um estilo bem diferente do que eu tô acostumado. Então a gente vai ter que dar uma modificada aí. Talvez no nosso estilo de jogo. Quando jogar com eles. Ou até mesmo na própria formação. Esse 3-4-3 que a gente inventou não deu muito certo. A gente tem aí um Depay muito isolado, tá? E a gente tem um time que tenta criar muito rápido em situações que não caberia. Teria que rodar mais a bola. Então vamos ter que mexer um pouco. Bem, infelizmente fracassou aquela transferência do nosso querido grande Jakubovic. Não quiseram pagar os 30 mil. E a gente vai pro segundo desses amistosos. Que vai ser contra a equipe da Espanha. Confronto grande. Dessa vez a gente vai dar aquela simulada marota. Pra ver como é que vai ser o comportamento da laranja mecânica. Ou sei lá dos... É, não sei como chamar. Porque agora tá jogando de preto. Não tá mais de laranja. Meu Deus, minha cabeça bugou. Vamos lá. Espanha e Holanda. Vamos ver se sem a gente no comando a gente se dá melhor. Deu empate. 2x2. É um time do empate, hein? O Yazaba, Boadu, Ferran Torres e Memphis Depay foram os nomes dos gols. De volta das nossas aventuras na seleção. Estamos aqui no nosso Leicester. E a gente já vai chegar com um jogo muito interessante contra o Aston Villa, hein? Time histórico aí. O jogo será na nossa casa. Então é o seguinte. Vamos com força máxima contra a equipe deles. Eu vou dar aquela conferida no jogo, né? Se precisar. Já sabe, né? A gente tá entrando aí. Mas eu confio, pô. Relaxa, relaxa, galera. O que é que pode acontecer? O que é que pode dar errado, pô? Começou aqui, hein? Leicester e Aston Villa. O Aston Villa chega e a gente tem o Schmeich operando. Uma grande defesa já. O jogo não tá bom, não, hein? O Madison ajeitou. Vai, Madison, faz. Ai, caramba. O goleiro pegou, velho. A gente me reagiu, hein? Boa bola. O Vard bateu travado, cara. Ah, mano. Aí azedou, hein, rapaz? Aí azedou, hein? Gol do Baile. Abre o placar Aston Villa. É o jeito, né? Vamos socorrer. Tentar socorrer aqui o Leicester. Vamos pro segundo tempo. É duro, é duro. Vamos, vamos. É agora, é agora. Theo Hernandes. Enche esse pé, Theo. Boa, Theo. Boa. Ele acertou. Ele acertou. Vamos. Aos 80, a gente diminuiu o prejuízo com o nosso lateral. Que já chegou a perder gol feito. Mas dessa vez ele garantiu. 1x1. Temos 10 minutos pra tentar uma virada. Que confesso que é até meio improvável que o time não venha bem, né? Mas vai melhor. Vai que cola. Como é que jim? Ai, 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 cara. Dá um jim aí, porque tá difícil. Não dá dano pra aceitar não, cara. Eu tava dizendo, pô. A gente ia tomar, velho. Os caras tão engolindo a gente desde o início do jogo. E a gente foi lá. Mamada, né? Mamada pra eles. Fim de papo, pessoal. Deu ruim. É, deu ruim. É isso. Não chega a ser fácil a vida do torcedor do Leicester. Com essa derrota, a gente vê o Liverpool se distanciar e abrir 7 pontos na liderança da Premier League. E não tem tempo nem pra chorar, velho. Porque agora a gente vai estar pegando o Spartak pela Liga dos Campeões. A Roma empatou com eles, vacilou. Então a gente tem que ganhar deles pra ter chance de chegar no último jogo brigando ainda pela primeira colocação com a Roma. Lembrando que a gente ainda nem tá classificado ainda, tá? A gente tem que ganhar pra classificar também. Tem esse pequeno detalhe. Tudo isso vai ser um desafio ainda maior porque nós iremos jogar com o time B. Time reserva neles. Confia. Will Smith, 2020. Confia. Vale lembrar, galera, que no jogo de ida a gente jogou com o time reserva e ganhou do Spartak, né? Então dá pra dizer que dá pra ganhar. Não é um time muito forte, é o mais fraco realmente do nosso grupo. Então vamos pra dentro. Vamos tentar vencer aqui. Botar 3 pontos. E a classificação. Só volto daqui. Só durmo classificado, pô. Só durmo classificado depois de hoje. Vamos lá. Aí daqui a pouco aparece. Menino está há 3 anos sem dormir. Tá valendo. Rola lá, pelota. Lá vamos nós. Almada. Solta o pé, solta o pé, solta o pé. E o pé pra fora. Vamos lá. Se girar... Opa, saiu daquele jeito, né? Mas vai, Almada. Baixa pro gol. Boa. Se fizer isso, garante a vaga. Se fizer isso, garante a vaga. Vamos lá. Thiago Almada pra garantir 1x0 contra o Moscou. Moscou na defesa. A gente vai lá e faz. Eu tentei fazer agora uma piada com a Almada, mas não achei nada que me nasce com alma. Vai, Almada. Vai garantir. Vai. Boa. 2x0. Daka faz o segundo, mais uma assistência do Almada. E o time em reserva vai dando o ponto do recado. Sim, obrigado. Por enquanto, vamos fazendo o resultado e classificando na Champions. Bem, pessoal. Fim de primeiro tempo 2x0. Eu vou simular, certo? Da última vez que isso aconteceu, tivemos um probleminha. Mas vamos lá. Eu acredito que a gente vai sair tranquilo aqui do King Power Stadium hoje. Porque eu vou pro resultado. E deu bom. 2x0 o time segurou, tá? E a gente conquista 3 pontos aqui na Champions. E esses 3 pontos que a gente conquistou também foram suficientes pra nos classificar, beleza? A gente vai aos 11 pontos junto com a Roma. Então, a gente vai ter o último jogo realmente pra definir se quem passa em primeiro e segundo o Benfica irá para a Europa League. Não classifica o time do Jorge Jesus. E agora, minha gente, é isso aí, cara. É manter o ritmo da Champions. Esquecer o que aconteceu na Liga. E dizer que a gente tá jogando... Fingir que a gente tá jogando a Champions de novo. Pra jogar bem contra o Arsenal. Que é o que a gente vai precisar. Vem aí, clássico. Vem aí, um dos mais fortes do campeonato. É isso aí, cara. Vamos lá. Imagens raras de sol em Londres. Para Emirates Stadium. O estágio do Arsenal. O jogo é fora. O Arsenal aqui começou muito bem a temporada, mas caiu, hein? Falei aqui que era um dos melhores, mas tá em quinto. Mas o problema é que o Liverpool disparou, né, velho? A gente vai ter que ganhar, cara. A gente tem que ganhar se quiser sonhar ainda. E secar, mas muito, tá? Mas seca muito aí de casa, filhão. Que pra buscar o Liverpool aqui vai ser uma lenda. Aí tá a escalação dos Gunners. Eles trouxeram o Rafa aí, né? Jogador que era do Benfica. Moise Kena é um atacante deles também, né? É um time um pouco mexido. Vamos ver se a gente dá conta. Caramba, ele conseguiu se sair. E bateu pra defesa do Schmeichel. Boa. Caraca, precisa de movimentação, hein, time? Tamo na intermediária, mas não... Abriu. Abriu. Vamos, Tílamos. Esse chutinho não, né? Mas beleza. Consegui me criar. O Asi não meteu foda, amigo. Preciso fechar. Fim de primeira etapa. Um jogo bom. Um jogo bom pra nós. Vamos lá. É continuar crescendo no jogo pra cima deles que a gente ganha, velho. Abriu, abriu, abriu. Se acertar é sucesso, hein? Acertou. São três contra dois, galera. São três contra dois. Saca. Bota... Eita, seu juiz. Eita, seu juiz. Mas tá podendo levar camisa de jogador pra casa assim, velho? Cara, que absurdo, velho. Tá de brincadeira, mano. Pelo menos dá vantagem, né? Cara, dá falta. Isso é falta. Caraca, mano. Os caras... Os caras estão arrancando a pele do meu jogador aqui. Faz o gol. Meu Deus. Tá essa última jogadinha. Isso. Pra deixar sozinho aqui. Vai, Tel. Meu Deus, mano. Foi travado, meu. Vive um drama o nosso ataque, hein, cara? Meu Deus. A gente não conseguiu criar chances claras, mano. Essa é a verdade. O Arsenal foi bem sucedido na estratégia deles, né? É convenhado. Eles vieram pra não perder. E fecharam bem. E é isso. Zero a zero. O Arsenal veio pra não perder o jogo, tá? Deu fechado e a gente não conseguiu furar aí a barreira do Arteta. E a gente acaba saindo com um ponto apenas. Empatar fora de casa contra o Arsenal não é um absurdo, né? Mas... É, cara. É porque o Liverpool é complicado, cara. Pra ir buscar o Liverpool teria que ganhar tudo, tá ligado? O negócio vai ser tenso. Enquanto isso, o nosso querido Mano Brown aí do nosso time veio dizer que ficou decepcionado por não jogar. Vou dizer pra ele continuar se esforçando. Então, deve saber que ele não é titular absoluto, né? Acho que já caiu a ficha. É o seguinte. Esse empate vai nos deixando na quarta colocação. Mas se serve de consolo, o Liverpool empatou essa rodada. A gente tá com o jogo a menos que nós vamos jogar agora contra o Bonnemouth. Então, a esperança é vencer o Bonnemouth e voltar a diminuir essa distância. Vamos lá. Força máxima pra cima deles. E a gente vence bem. Que saudade de falar essa frase, né? 3x0 com gols de Tillemans. Teve gol do Martinelli também. E nós voltamos aí a brigar pela liderança. Melhor, voltamos a vice-liderança porque brigar pela liderança é uma palavra um pouco forte demais. A gente tá fazendo uma boa campanha. O problema é o Liverpool, né? O Liverpool tá uma parada surreal, cara. E isso pode ser até um pouco explicado pelo fato de eles terem um dos melhores do mundo, né? Que é o Salah. Tá na briga aí com o Ney, com o Mbappé e com o Leva, tá? E assim, então, pessoal, eu vou me despedindo de vocês. No próximo episódio, a gente vai ter nossos confrontos contra o Everton, contra a Roma, contra o Everton de novo, Liverpool e Chelsea. E aí vem a abertura de janela de transferência. Então, se prepara que tem muita coisa vindo pela frente. Tem jogo aqui, sequência de Premier League também, pra gente tentar se firmar nessa vice-liderança e, quem sabe, brigar pela liderança. Não esquece, então, de deixar aquele like, compartilhar, se inscrever no canal e me seguir lá na buia, pra você estar acompanhando ao vivasso as gravações aqui do Modo Carreira. Link na descrição, se você não tiver conta. Rapidão, você vai lá, cria, loga com o seu Facebook ou com o seu Gmail, né? Sua conta Google aí, se tá com a gente, beleza? Próxima semana vão começar aí maratonas de lives. Vocês vão curtir demais, tenho certeza. Então, cola lá, mano. Cola lá. Um abraço, até a próxima. Tamo junto, valeu e fui! Tchau, 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 tchau.